A estação meteorológica contém uma memória de armazenamento que permite guardar informação durante 9 meses e recolher informação com uma taxa de registro de 1 hora. A informação recolhida pode ser depois tratada através de um software de recolha, usando um computador com internet ou um PDA. Para equipamento de comunicação é necessário uma fonte de energia adicional. A Escola Secundária Padre António Vieira situa-se em Alvalade, Lisboa, uma das capitais mais amenas da Europa. Tem um clima mediterrâneo fortemente influenciado pelo corrente do gol. Em termos de qualidade do ar, Lisboa apresenta elevados níveis de poluição atmosférica, com elevados níveis de exposição da população a partículas inaláveis. A primavera é fresca, a quente, com algum sol e alguns aguaceiros. O verão é quente e seco, o outono é ameno e instável, o inverno é tipicamente chuvoso e fresco, também com algum sol. Os fenómenos meteorológicos ocorrem devido às diferenças de temperatura, pressão atmosférica ou a umidade do ar entre uma massa de ar e outra. Um dos principais motores de formação de eventos meteorológicos de escala global é a diferença do ângulo de radiação solar entre a linha do Equador e os polos, e a consequente diferença de temperatura entre estas regiões. A seca é uma catástrofe natural com probabilidades bem características e distintas dos restantes tipos de catástrofes. Geralmente é caracterizada pela escassez de água, associada a períodos mais ou menos longos de recesida precipitação. Distingue-se das restantes catástrofes pela sua progressão verificar-se de forma mais lenta durante mais tempo, bem atingir extensões superficiais de muito maiores proporções e a sua recuperação ser lenta. O aumento das secas, um fenómeno na escala regional, é uma consequência de anomalias da circulação geral da atmosfera. No caso de Portugal continental, a sua situação geográfica é favorável à ocorrência de secas. Em Lisboa, devido à irregularidade na topografia, colinas e vales, o ar é mais agitado. As situações de seca constituem uma ocorrência natural associada essencialmente à falta de precipitação. Contrariamente aos outros desastres naturais, que geralmente atuam de forma rápida e imediata, a seca é o desastre que afeta mais pessoas e durante mais tempo do que qualquer outro. Os impactos resultantes deste fenómeno variam conforme a escala espacial e temporal. Longos períodos de seca provocam graves prejuízos económicos, nomeadamente ao nível dos setores agrícola. Embora sendo um desastre natural que não poderá ser evitado, os seus impactos poderão ser minimizados através da deslocação ou armazenamento de grandes quantidades de água. Por outro lado, a má gestão do uso do solo e práticas agrícolas inadequadas contribuem para a degradação dos solos e dos recursos hídricos, aumentando a vulnerabilidade das populações em eventos de seca. A previsão de uma seca é essencialmente climatológica. Apesar de serem bem conhecidos os mecanismos atmosféricos que dão origem às secas, a sua previsão é geralmente difícil, uma vez que se relaciona com a previsão meteorológica a longo prazo. O mesmo se passa na análise de situações de seca, em que a previsão das suas durações e intensidades é complicada, dada a enorme aleatoriedade existente. Em Portugal continental, a possibilidade de ocorrência de secas começa a ser analisada a partir dos meses de fevereiro ou março e o planeamento das operações de apoio às populações, caso seja necessário, abrange todos os meses de seca, geralmente até ao final do mês de setembro, à altura em que, normalmente, se inicia o período úmido em Portugal. As secas iniciam sem que nenhum fenómeno de climáticas anuncie e só se tornam perceptíveis quando as suas consequências já são visíveis. As condições para que uma seca se instale-se estão bastante relacionadas com o incorreto ordenamento do território, insuficientes infraestruturas de armazenamento de água, uma sobreutilização das reservas hídricas subterrâneas, uma gestão incorreta do consumo de água e até a desflorestação incontrolada do território. Um dos fatores de maior relevância resulta do aumento da procura e do consumo de água que se pode atribuir ao crescimento socioeconómico e demográfico, verificado um pouco por todo o mundo. Uma maior procura de água para consumo doméstico, o crescimento dos ramos industriais e ainda a degradação dos recursos de água causado pelo aumento do volume de influentes são algumas das causas. Quando não chove em janeiro, nem bom prato nem bom celeiro. O que é o que é o que é o que é o que é?